Papai do Céu Eu sei que ele me escutou Me trouxe você, mudou meu viver Nunca fui feliz assim Os anjos pra nós, esse é o amém O mundo só nosso, muito além Do que o mortal consiga imaginar Uma vida é pouco pra te amar Uma vida é pouco pra sonhar Minha vida é Te amar sem ter limites Te guardar no coração Nosso amor igual existe Canta em forma de oração Com você tudo é perfeito Muito mais que a perfeição A ciência não explica o poder dessa paixão Pedi pra papai do céu Que guarde o nosso amor do mal Um sonho real, sem nada igual Que seja nosso ideal Chorei papai do céu Chorei papai do céu Uma vida é pouco pra sonhar Minha vida é Te amar sem ter limites Te amar sem ter limites Te amar sem ter limites Com você tudo é perfeito Muito mais que a perfeição A ciência não explica o poder dessa paixão Oh Oh, 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 oh